Fazendo questão de estar aqui ouvindo a gente, procurarei ser breve, mas inicio a minha fala primeiro parabenizando o governo do Estado da Bahia pela iniciativa de abrir espaço, de garantir o acesso do segmento da pessoa com deficiência ao FUNDRAD, o fundo que financia este projeto. Parabenizo e agradeço a presença da SETRE na pessoa de Ildazio Pitana. Agora, agradeço, assim, sem medida, o fundo do meu coração, a Prefeitura Municipal de Mairi, em especial a Secretaria Municipal de Assistência Social, que para quem não sabe, nós temos aqui ao lado Carlos Peza de Jesus, ministro da Ampédia, Secretaria Municipal de Assistência Social, ex-Canceleiro Municipal de Deus da pessoa com deficiência, que chegou ao topo da gestão a nível de secretarias e não esqueceu do segmento do qual ele faz parte, e a gente sempre, sempre foi contar com ele para tudo. As portas que a gente busca abrir no município, a pessoa que gira a chave é Carlos Sérgio, muito obrigada. Foi tudo o que você fez, disponibilizando desde o cadastrador, com os veículos, motoristas, materiais em geral. É muita coisa para a gente descrever aqui hoje, mas somos muito gratos. Não posso deixar de externar a nossa gratidão pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, que acolhe a gente, para quem também não sabe, a sala administrativa da FEMP funciona ali, e o Tio Carrius tem dedicado o tempo dele, não só a gente utilizar os espaços, os nomes, os equipamentos, mas também são as questões de limpeza e higiene, água, materiais em geral, e dentre tantas outras coisas, a gente fica muito agradecido. Ao prefeito Jomop, na pessoa que está aqui representada, porque eu estou agradecendo a prefeitura, mas eu não posso deixar de pontuar que o prefeito Jomop, ele fez questão de pessoalmente, pessoalmente colaborar de uma forma muito grande para que a gente conseguisse desenvolver esse projeto aqui. Sou muito agradecida ao grupo de músicos que vieram animar o nosso espaço, quando chegou a gente, a gente vai pontuar os nomes, toda aquela equipe de apoio que a gente teve aqui, dos secretários, do gestão do Bolsa Família, Jólios de Santana, que eu não estou vendo ele por aqui, e muitas outras pessoas que, em outro momento, a gente vai publicar em uma carta de agradecimento, porque eu gostaria de fazer isso hoje. De uma forma muito breve, quem não sabe que a gente está se perguntando, quem é a Ampede? A Ampede é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que existe há dez anos no município de Mairi, com o objetivo de levar o conhecimento, de disseminar o conhecimento acerca dos direitos e deveres da pessoa com a eficiência. O direito ao acesso ao trabalho, direito de acesso ao trabalho, é um direito fundamental. Por isso, quando Cristina propôs a base trazer a calabana para a Bahia, a gente não cogitou. Porque é um direito fundamental. E aí vocês podem se perguntar, mas por acaso a Ampede estaria querendo que pessoas com a eficiência não podem trabalhar, que trabalhem? Não. A Ampede está querendo. A Abaça está querendo. O governo do Estado, a Projetura Municipal e vocês que estão, ainda que inconsciente, estão querendo que a pessoa com a eficiência, que tem potencial para o mercado de trabalho, que não tem preparo, que não tem oportunidade, venha a ter. É por isso que a calabana está aqui. Pensando nessas pessoas. E ainda, compreendo dizendo, estejam certos que não estaríamos aqui, a Prefeitura de Bahia não teria apoiado, o governo do Estado da Bahia não teria aberto espaço no contrário para que a gente financiasse esse projeto. Nada disso teria acontecido se antes, muito antes, há muitos anos, durante muitos anos, eu quero dizer, a pessoa com a eficiência não tivesse se organizado politicamente, não tivesse se fortalecido em organizações, em associações, em movimentos, em cooperativas, e não tivesse lutado lutado com os incidentes e muitos e nunca abertam a sua própria vida para que a gente ganhasse espaço na sociedade. Então, é com essa lembrança aos companheiros e companheiras de luta da sociedade civil que tanto fizeram para que a gente conseguisse alcançar o espaço que a gente está hoje, muito ameaçado, mas a gente conseguiu. E eu não posso deixar de mencionar que uma pessoa que é peça-chave junto ao rosto nessa luta dentro e o dado, dentro da temática da pessoa com a eficiência na agenda da Bahia do trabalho da SUDEP, a SUDEP tendência de valores e direitos da pessoa de eficiência em especial, o papel de Alexandre Carvalho Barone, palmas por favor, é um ser humano digno de nosso respeito, porque é um homem com eficiência das mais limitantes que vocês possam imaginar com uma cabeça brilhante, com um potencial imenso que gere um órgão do Estado de uma forma brilhante, que ainda não pode estar aqui e a gente sabe que a contribuição dentro da com a matemática da pessoa com eficiência da agenda Bahia do trabalho da SUDEP, não podia deixar de mencionar. E para resumir, eu quero falar rapidamente de Cristina. Olha ali. Eu te agradeço, Cristina, muito pela confiança. Agradeço por sua confiança. Não é a primeira vez, Cristina, não está com a gente não é rir. Eu a conheci em 2012 como atriz atuando numa peça de teatro nós servos e eu disse com o Jonas eu vou levar essa pessoa para aí com o apoio da nossa comunidade. Em 2013 ela veio para o nosso segundo fórum do palco dos direitos da pessoa com deficiência e em 2016 esteve com a gente no nosso primeiro encontro regional sobre os direitos da pessoa com deficiência da Bahia tivemos três dias de atividade nos quais tivemos a presença de mais de outros territórios pessoas do Estado inteiro de outros estados também que os filhos estavam juntos. Sou muito agradecida por essa parceria. Mas embora neste momento eu não possa nomear citar nomes individualmente porque graças a Deus a nossa rede no nosso município ela é muito grande muito grande para esse dia esses seis dias a gente organizou muita gente então não tem nomes termos agora mas eu não posso deixar de dizer muito obrigada muito obrigada a nossa comunidade mairense por confiar na gente ao longo desses dez anos por sempre estar conosco em todos os projetos nós não teríamos chegado até aqui sem vocês e é muita gente que eu possa se lembrar encerro a minha fala dizendo a semente está no faro a gente espera e agradece a Deus pela oportunidade de termos aqui hoje o Conselho de Desenvolvimento Sustentável Territorial da Vazia do Jacipe na pessoa que tem a minha Zé porque a gente agora já abrange a nossa rede de acesso dentro do território e agradeço na pessoa de Floreza todos os outros que aqui estão e digo mais uma vez muito obrigada vamos à luta porque só com isso muita coisa ainda temos por fazer muito obrigado 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 obrigado